Abertura Apareceu também aqui, com a devida vênia. Abertura Doutora Ster Os mesmos resultados. Também nesse aqui também, de acordo com o parecer oral, que o doutor Helio Américo também é pelo improvimento. O 108. O 109 também. O 109 de quem que é? Os mandor Gilberto. Os mandor Gilberto. O 107 e o 109. E o meu 108. Então tá. O 109 são, né? O 110 é outra coisa. O barulho Gilberto. Agravo de execução 93.763.2016. Aparecer aqui é pelo improvimento do agravo. O que é? 110? 110. O parecer do Ministério da República é pelo desprovimento. Eu estou... Estou dando o provimento que ficou o seguinte. Essa inventa ficou o seguinte sentido. Agravo em execução penal. Recurso...